Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Como eu pude amá-lo tanto. A obsessão de Otávio. Será tanta coincidência. O ódio de Mari Cruz. Vai chegar o momento de destruí-lo. Vou destruí-lo e todos os outros. Dentro de mim nasceu outra pessoa. Uma mulher indomável com um objetivo muito claro. Nesta terça, cinco e quinze da tarde. Será que eu vou ter a oportunidade de me vingar mais rápido do que eu pensava? Coração Indomável. Coração Indomável.